Eu dou valor A mão que prepara o terreno Para a chuva e o sereno Molhar o chão e como não A regra sem exceção Dá-se a boa curta Da água e a plantação Flora, brota, cresce, frutifica E o labrador da dúvida Uruguem o troco e muita gente enrica E eu fico na Maior felicidade Quando a tecnologia E a ciência Trazem benefícios A humanidade Mas por outro lado Eu fico o pé da vida Cago e até funho Com a selvageria da mídia Às vezes alienada e até doida Barrida, e eu não acho a mínima graça Em ver a poesia e a arte Proibida na praça, não E apesar da dita mole que já foi dura Saudade dos 60 e dos anos 70 De tanta musa e o produtor musical Era o pai de Cazusa Um cara maneiro Que um dia quis ser cantor E até hoje cantar no banheiro Cantar no chuveiro Cantar iô, 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 iô E a minha preta Preta pretinha Não pagou ingresso Pra entrar na parada De sucesso Mas hoje tá Tá ceboso, tá aqui, tá Feliz foi Ari Barroso Que não viveu o tempo do Jabá Mas hoje tá Tá ceboso, tá aqui, tá Feliz foi Ari Barroso Que não viveu o tempo do Jabá Flora, brota, cresce, frutifica E o labrador da dúvida Dura dentro que muita gente rica Eu fico na maior felicidade Quando a tecnologia e a ciência Trazem benefícios à humanidade Mas hoje tá Tá ceboso, tá aqui, tá Feliz foi Ari Barroso Que não viveu o tempo do Jabá Mas hoje tá Tá ceboso, tá aqui, tá Feliz foi Ari Barroso Que não viveu o tempo do Jabá Deu-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-